oi pessoas lindas tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui para o canal gente hoje eu tô aqui com o lucas quase não vê você né Luísa tá aqui atrás gente e a gente tá indo ali no mercado vou passar a pegar ação do Thanos também e aí vou gravar um pouquinho para vocês tá bom mas antes já vai se inscrever no canal aqui embaixo se você não for inscrito tá bom deixa o like compartilha o vídeo para ajudar a gente e é isso bora para o vídeo gente o Lucas tá ali ó o ônibus tá passando ele foi ali comprar ração para o Thanos a gente compra sempre aqui ração dele gente aí tem de tudo aqui né quando vai dar vacina como quando vai comprar remédio para ele para alguma coisa também a gente compra tudo aqui sabe e aí como esse portalzinho tá fechado tem que entrar só por baixo lá aí a gente eu tô esperando aqui no carro ele levou a Luísa gente porque a Luísa tá um grude com ele né como ele tá de folga ela quer ficar só com ele ela não quer ficar comigo chegou e aí o papai esquece a mamãe né aí ela tá lá ó tá chatinha hoje quer ficar só com o pai dela aí ele tá aguardando ali porque tem gente lá dentro aqui ó tem gente ali dentro aí tem que ficar aguardando até o pessoal que tá vendendo chamar é isso gente gente olha com que tá bonito céu hoje ó só tá com algumas pequenas nuvens do céu tá bem quente o carro passou com a música aqui amanheceu bem friozinho gente só que agora já tá esquentando aí tá bem bonito céu olha tá limpinho coisa linda e é isso gente depois a gente vai para lá ó aquela rua ali a gente vai no supermercado que eu gravo para vocês o Lucas vem vindo já gente tá vendo que ele tá passando lá embaixo aqui vai tá esperando o moço trazer a ração já apertei já apertei já apertei tá já apertei mas não tá abrindo não tá abrindo não colocando a ração ali quebrou o botão ali tá quebrado o botão ai a chupeta dela vai cair no chão a espeta dela vai cair no chão vou prender ela aqui a chupeta dela vai cair no chão o que vai cair no chão o que vai cair no chão Meus amores, já chegamos aqui no mercado, agora eu vou começar a pegar as coisas, gente. Como eu acabei de chegar? Deixa eu me localizar primeiro, né? Estou olhando o sabonete agora. Vai pegar desse aí, da promoção? Cheirou os dois, né? Dois? Eu gosto daquele ali, gente. Ele é muito caro, só que ele é uma delícia. E ele rende bastante. O que faz, né? Não tem o que fazer. Não era pra ela pegar, né? Mas... Vai pegar aquele carrinho de pôr assim embaixo, porque daí ela não fica mexendo. Então vai. Então vai, vai. Segura. Aqui tá mais caro, né? Você quer pegar lá depois? Gente, eu ia pegar leite aqui, mas eu achei um outro lugar que tá na promoção. Aí a gente vai pegar lá, né? Olha, ele é semi-desnatado. Vou pegar lá mesmo, né? Oi? Tá a mesma coisa. Olha como que ela tá com as bochechinhas, ó. Não tá? Gente, agora eu vou pegar cebola e alho. Aí eu vou dar pra Lucas gravar, gente. Mas eu não gosto de gravar muito, não. Então... Deixa eu pegar o saquinho aqui. Oi, Jesus. Fecha no buraquinho. Você vai pegar? Deixa que eu pego. Aí você me filma. Ah, mas tá com certeza. Por quê? Você tá com vergonha? Então vai. Eu tô falando pra vocês fazer isso. Então vai. Ó, pega aquela ali, ó. Aquela ali, ó. A de cima. Aí. Pronto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, não. Tá bom. Agora vai pegar alho. E eu vou falar aqui. É. Vai pegar alho. E aí. Vai pegar alho. E aí. Me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side of inhibition No apologies my baby How do you do Go Go Before Go 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 Thank you Ah, é Bom, gente, peguei aqui banana Alho Limão Cebola E aqui, o que que tem? Sabonete, que a Luísa tá brincando Gente, eu não gravei pegando limão porque meu cameraman, né? Ah, mas não pegou a câmera Eu achei que tava tudo Não, meu cameraman não confere Aí, acabei que não gravei Mas, o que que a gente vai pegar mais? Vamos ver, vamos pensar Gente, esqueci de fazer a lista Hoje, ai, tô perdida aqui Mas eu vou comprar ovo Tem umas coisas que eu vou pegar em outro lugar, gente Porque, ah, lembrei Vamos ver o preço do amaciante Viu? Ver o preço do amaciante E eu quero uma bainha de chocolate E o sabão em pó Cadê? Ah, não, mas não quero dar IP, não Eu quero dar... Cadê? Você tá vendo ele por aí? Não, não quero IP, falei Não quero IP, eu quero dar outra Aqui Nossa, tá 14 reais Só que é do azul, né? Só tem do branco Vou ter que pegar em outro lugar também, né? Oi? Ah não, eu quero daquele ali Mas eu vou pegar em outro lugar E o sabão em pó Vamos ver quanto que tá o sabão em pó De um quilo Tá nove e pouco De um quilo A gente vai dar uma pesquisada ou pega aqui mesmo? Dá uma pesquisada, né? Tá bom Então aqui eu acho que é isso, né? Ah, não sei, não sei Só... Só vamos pegar a bainha de chocolate Ó, preciso comprar mistura Essa é o sabão em pó amaciante Fralda, falou lindo Fralda, só que a fralda eu só acho lá no outro mercado E... Acho que é só aqui Tá bom? Eu vou pegar uma bainha de chocolate Porque eu viciei em chocolate Depois que eu come um hilo e bolo Qual que você falou? De caju De caju É sim Ah não, é business Então vai esse aqui mesmo Gente, aqui nesse mercado a gente já acabou Agora a gente vai passar no caixa e a gente vai pra outro mercado agora Então gente, chegamos aqui no outro mercado já Só que nesse eu não vou gravar, né? Porque o pessoal nunca me autoriza a gravar Na verdade eles ficam jogando, sabe, no ar Eles nunca falam se pode ou se não pode, né? Então eu nem vou gravar nesse mercado aqui Eu gravei um pouco lá no outro No outro a gente não pegou muita coisa A gente só pegou algumas coisinhas Só que o resto eu vou pegar aqui, gente Porque não tinha lá no outro aí Eu tenho que pegar em algum lugar, né? Aí eu vou pegar aqui E também porque eu tinha visto uma promoção de leite aqui Pra essa mozona aí pra mim limpar ela Não, não foi aqui não Eu fui no outro mercado ainda Vou ter que passar lá no outro Porque é perto de casa Eu tinha visto uma promoção de leite lá Então eu vou pegar lá, né, gente? Porque eu pego de bastante leite Porque eu gosto de leite Eu tomo bastante leite, né? Eu tenho que alimentar uma bezerrinha Olha o grude com esse pai É isso, gente Deixa nós ir lá Porque nós precisamos devolver o carro Porque o carro não é nosso, né? Nós temos que fazer o mais rápido possível Então, meus amores Acabamos de sair do mercado Eu digo que você tá comendo banal A Luizena não tá comendo Porque ela não quer, tá bom, gente? Agora a gente tá indo embora pra casa E a hora que chegar lá Eu mostro o que foi que eu comprei, tá? Eu não mostrei ali naquele mercado Porque eu nem insisto em pedir, né? O dia que me der na telha Eu gravo e pronto Não é? Mas é isso, gente Quando chegar em casa eu falo mais com vocês Então, meus amores Chegamos em casa já Eu vou mostrar pra vocês O que foi que a gente comprou no mercado Como eu falei A gente comprou em dois mercados Porque No primeiro que a gente foi Tem umas marcas Que a gente pega Que nem a fralda Que lá não tem, né? Eu não Não, não reparei Se tem dessa marca Dessa que eu comprei agora Mas da outra que a gente tá usando Ela não tinha Só que por fim A gente acabou trocando a marca Porque Eu tô achando melhor Porque a fralda da Luizena Tá vazando Eu comprei umas coisinhas aqui também, gente Pra fazer um macarrozinho pra nós Porque Eu vou fazer o macarrozinho de dia dos namorados É uma coisinha simples Mas eu vou fazer E, gente Esse vídeo tá sendo gravado dia dos namorados Mas eu não sei quando que vai sair no canal Porque Como eu postei no vídeo anterior Vocês viram, né? Eu tô dando uns diazinhos, né? Que eu acho necessário E é isso, gente Vai sair atrasadinho Mas eu não posso deixar de gravar, né? Como vocês gostam de ver comprinhas, né? Eu não sei quando que eu ia fazer a compra de novo Então eu já decidi deixar gravado Porque eu não sei se vai demorar Se vai só no mês que vem Eu não sei E a gente tinha que pegar a cesta também O papelzinho tá, inclusive, aqui, gente A gente esqueceu de pegar Saiu de casa, esqueceu A gente, se ela não ocorreria, acabou esquecendo Eu esqueci de fazer a lista, né? Aí tive que lembrar tudo de cabeça E eu acho que eu não lembrei de pegar tudo Na verdade, eu não peguei tudo Porque eu tinha que pegar o sabão e pó e o amaciante Que eu tinha visto que lá naquele mercado Tava na promoção Só que eu acabei esquecendo, né? De fazer a lista Aí já sabe, né, gente? A gente não faz isso Se você não vai no mercado esquece de tudo Pelo menos eu, né? Eu não sou uma pessoa que grava de cabeça Que nem se for pouquinha coisa, eu até gravo, né? Mas se for muita coisa Eu não consigo lembrar de cabeça, não Então, eu tenho certeza que eu esqueci algumas coisas Mas, eu vou mostrar pra vocês agora Bom, gente, tudo que eu comprei Eu coloquei aqui em cima da mesa, ó Vou começar pelas carnes Eu comprei aqui, gente, linguiça Eu compro dessa toscana na brasa, gente Porque é a linguiça que eu gosto Nossa, mas ela tá bem estranha, né? Tem umas aqui que tá bem cebosa Tá vendo aqui, ó? Tem umas que tá mais bonitinha Oi? Comprei Meio quilo de assém Aí, ó Ficou 15 reais 15,01 centavos Comprei frango a passarinho Que ficou 14,43 E comprei carne, gente Essa daqui não é bife, tá? É pra panela Ficou 28,40 Aí, deu 950 950 Não chegou nenhum quilo E, gente, eu comprei carne Porque carne, hoje em dia, é ouro, né? Mas eu comprei porque eu tava com vontade de comer Porque tem muito tempo que eu tô comendo só linguiça Frango e steak E hambúrguer, assim, né? Tipo, o hambúrguer, ele tem gosto de carne Mas não é o gosto da carne, carne mesmo, né? Então eu acabei comprando Deixa eu acender a lanterna aqui, gente Acho que melhorou agora, né? Aí eu acabei comprando um quilo dessa carne E meio quilo de carne moída Que é pra mim for no macarrão Aí aqui, gente Comprei steak, né? A gente gosta de comprar esse Porque um dia que não tá com vontade de cozinhar Gente, é facinho É só fritar e tá pronto Engasguei com a saliva Aí a gente gosta do nuggets também Só que a gente não lembrou de comprar, sabe? O nuggets é parecido com esse Só que é bem pequenininho, assim Ele é de frango Aí tem uns que é normal, sem recheio E tem uns que é com recheio de queijo Comprei hambúrguer Como vocês viram Comprei também brócolis Porque eu gosto A Luísa gosta O Lucas gosta Todo mundo gosta Aqui, limão Esse brócolis, gente Foi R$14,99 Deixa eu ver a listinha aqui Deixa eu ver o hambúrguer E o nuggets também Que eu não lembrei de falar pra vocês Ó O hambúrguer Tá R$1,69 Tá vendo? Aqui, ó R$1,69 Cada unidade O steak Tá R$2,29 O steak tá caro Naquele mercado, viu? Tá R$2,29 Aí, ó, gente O steak tá aqui, ó Cadê? Aqui, ó R$2,29 A gente pegou R$4 Peguei limão também, gente Porque limão não pode faltar R$2,66 Ah, gente Esqueci de ver o brócolis, né? O brócolis é R$4,99 Mesmo, ó Aqui R$4,99 Peguei alho Porque eu tava precisando de temperos Né? Eu gosto de usar esses temperos naturais aqui O alho deu R$5,98 A cebola deu R$1,99 E o tomate Ixi, o tomate Ah, o tomate Tá aqui na listinha também, ó O tomate, gente Cadê? Aqui O tomate deu R$3,23 Aqui, ó R$3,23 O total dele Aí, peguei um cheiro verde Pra fazer o macarrão E pra usar Nas demais comidas, né? O cheiro verde, gente Tá R$2,97 Ó Cheiro verde R$2,97 Peguei um Requeijão Gente, algumas coisas Eu não sei o preço Porque Lá na hora de pegar Eu não achei Então eu peguei assim Meio que pela sorte O requeijão, gente O requeijão Tá R$5,97 Ó Aqui, ó Requeijão E Esse iogurte aqui Ele é da mesma marca, né? Ó Mas é bem gostosinho Esse iogurte aqui O iogurte Ele tá Aqui, ó R$3,99 Aqui embaixo, ó R$3,99 Quanto que tava o chocolate lá? Você lembra? Noutro mercado? Amor? O chocolate tava R$5,00 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 Esse chocolate tava R$4,99 Se eu não me engano Eu gravei pra R$3,99 R$3,99 Mas eu gravei pra vocês Se eu não me engano Pegando chocolate, gente Eu tô falando assim Meio que por cima Porque essa listinha aqui É de um mercado, né? E a listinha do outro mercado Eu não sei onde tá E o pepino Eu peguei pepino também Aí eu peguei desse aqui, gente Desse verdão Tá vendo? O pepino Ele foi R$1,36 Aqueles dois grandão Peguei banana também A banana tava R$2,80 Aqui, tem aqui Deu R$6,51 Esse mercado aqui, gente Eles pesa na hora Nem pra é mais fácil De ver o preço Aqui deu R$6,51 Aqui a gente pegou Três sabonetes O sabonete Tava R$0,99, né? O sabonete Tava R$0,99 Mas eu filmei também Pra vocês Então qualquer coisa É só eu olhar aí na hora, né? No vídeo Peguei leite, gente Eu não peguei no mercado Que eu tinha falado pra vocês Que tava na promoção Porque como a gente Tinha que devolver o carro logo Eu acabei optando Por pegar no mercado Lá de cima, né? Que foi o segundo Que a gente foi Então eu peguei lá mesmo Aí eu peguei Cinco caixinhas Aí a gente pegou Aquele O leite Tava R$3,89 Tá? E a gente pegou Aquele cereal ali Que tava R$9,90 Aí eu peguei Duas caixinhas Uma é pra o Lucas levar A outra Eu tô decidindo ainda Se eu vou ficar comigo Ou se eu vou deixar ele levar também Que eu não gosto muito De cereal, né, gente? Eu prefiro daqueles que é Que não é de bolinha, sabe? Mas eu não achei lá E eu peguei um pacotão Da Huggles Pra Luísa De R$42,00 Tá vendo? Tava R$29,00 R$29,00 E alguma coisinha Aí essa foi Nossas compras Tá bom, gente? Não tem muita Muita coisa Não tem muito segredo, né? Essa foi a nossa comprinha Pra 15 dias, né? Algumas coisinhas aqui Não dá 15 dias Que nem o brócolis O tomate, né? A banana, gente Ela tem vezes que até dá Só que ela madura Antes, né? Ela acaba madurando Então tem que pegar Mais verdinha assim, ó Eu pego Dois Jeitos de banana, né? Eu pego uma mais madurinha E uma mais verde Porque eu gosto dela Mais verdinha O Lucas Gosto dela mais madura Só que a madura Ela acaba amadurecendo Muito rápido E acaba estragando logo Então Não dá pra pegar Muito madura, né? Mas é isso, gente Essa foi nossa comprinha Que dá mais ou menos Pra uns 15 dias Até a gente fazer a outra Antes a gente fazia comprinha Toda semana, né? Agora a gente tá fazendo A cada 15 dias Por causa do serviço do Lucas Então Isso tem que dar pra gente Pra 15 dias Tá bom, gente? Meus amores Mas esse foi o vídeo Tá? Essa comprinha Como eu falei pra vocês Gente, eu quis Explicar bem direitinho Pra quem acompanha a gente Aqui no canal Entender Porque Porque Às vezes o pessoal Não entende, né? Mas, gente Como o Lucas entrou Nesse novo serviço Já tem um tempinho A gente passou a fazer A comprinha A cada 15 dias Antes Nós fazia Eu não sei Mas e tal, Dudu Filha Antes eu fazia As comprinhas De uma em uma semana, né? Então agora Passou a ser A cada 15 dias Mas Bom, gente Mas é isso A Luísa Começou a chorar aqui Aí eu quis fazer Bem detalhadinho Esse vídeo Vai ser só isso Tá? Comprinha Porque eu quis fazer Explicando pra vocês, né? Oi, deixa eu falar Ih, gente Agora eu vou fazer O nosso almoço Eu não sei se eu vou gravar O que que é isso? Tá dando De doida agora De doida Toma, Tietê Mas, gente Eu não sei se eu vou gravar O nosso almoço Tá bom? Eu tô decidindo ainda Se eu vou gravar E depois a gente vai dar Uma saidinha Então eu preciso fazer O almoço correndo, gente E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessas comprinhas, tá? Eu não consegui mostrar Detalhado O finalzinho Que eu mostrei Gente, eu tentei mostrar Tudinho que a gente comprou Mas eu não mostrei detalhado No mercado Porque a gente tava Com pressa mesmo, gente Então foi tudo correndo Muito rápido Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece Se inscrever no canal Aqui embaixo Deixar muito like Compartilhar esse vídeo Também Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Agora eu não posso te mostrar Beijo